E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou Isaac galera, trazendo mais um vídeo pra vocês de Diablo 3 e hoje eu vou fazer umas fendas, certo galera? Fendas maiores e fendas normais, então eu já abri o grupo, coloquei grupo público Então qualquer um pode cair e entrar pra ajudar, então é isso aí Então pessoal, se já gostaram do conteúdo, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito galera, escreva um gostei nos comentários, isso ajuda demais o meu trabalho aqui no canal Certo? Vem comigo! A tempestade rompe! Não posso carregar mais coisas Parece que eu não posso Ah, mas eu vou pegar o Genesis Beleza Deixa eu jogar algumas coisas fora Ahn... Ahn... Não... Não vou jogar anel Porque eu posso equipar em algum seguidor Minha força me abandona Sejam engolidos pela maré infinda Sejam engolidos pela maré infinda Eu esqueci de comentar, galera Eu jogo Diablo desde 1996, certo galera? Diablo 1 Nossa, era tão feio em comparação a esse, né? Estou ansioso pelo lançamento do 4 Mas enfim, gosto muito, sempre gostei muito de Diablo Um jogo muito bacana Um jogo muito bacana Está demorando Está demorando, eu vi um Elite Ah, é só falar Sejam engolidos pela maré infinda Eu sou o punho dos deuses Beleza, eu vejo dois caminhos aqui Eu vou no abaixo Se não for aqui, eu dou a volta Golpe certeiro Aqui nós já passamos Eu já passei por aqui Então é por aqui Isso mesmo Eu sou o punho dos deuses Estas afirmações devem... Golpe certeiro O que você me pede é impossível Sinta a ira de Itaah Nossa, quase que fui agora Estou indo Quase morri Estou com um traje ancestral pessoal Estou causando muito dano Por conta disso E se não fosse o traje O que acontece? O traje Ele me dá certas habilidades Únicas Fato Que eu fazendo A conjunção Certa De todos os golpes Isso vai Me manter vivo Então eu tenho que executar O ataque junto com a passiva Porque eu também Toda vez que eu bato Eu tiro sangue também Então é muito difícil Estar utilizando aqui Os globos de sangue Porque eu estou batendo E automaticamente Eu estou ganhando sangue Certo? Tomara que ele venha para cá Ainda não posso usar Essa habilidade Deixa eu jogar aqui Um pouco de coisa fora Vou ter muito item Para poder identificar Na cidade Tá, eu não vou Para a cidade agora Não vou Vou continuar Eu vejo Suas fraquezas A luta acabou Quando eu voltar Para a cidade Eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu vou ler Para vocês O que o traje Ele me dá Tá bom? Eu vou fazer isso Eu vou fazer Vou tentar pegar Esse item Emendário Aqui Que está me chamando Meu Pronto O que é isso? Olha, um globinho Deixa eu matar ele Porque esse camarada Aqui Ele costuma Dar Olha isso Ah, esse aqui Foi de itens De receita Quase que você Me atrapalha Hein, rapaz Eu concedo a você O poder Dos seus ancestrais Muito bem Beleza Nova Transmoke Beleza Deixa eu ver Aqui o que presta E o que não presta Tá Deixa eu ver Aqui no inventário Deixa eu ver O que eu estou usando Ah, beleza Deixa eu falar com vocês O seguinte Detalhes do personagem Não, não é isso Tá, eu quero ir Tá Olha só O conjunto De Uliana Galera A cada 3 de 3 acertos Com seus geradores de espírito Aplica uma palma explosiva Beleza Sua ofensiva De 7 estrelas Causa 777 De dano Total A cada acerto Todo o dano recebido É reduzido Em 77% Por 7 segundos Após a aplicação Da palma explosiva Em um inimigo Aumenta 9000% O dano Da sua palma explosiva E ofensiva De 7 estrelas Detona A palma explosiva Então o que acontece O conjunto Ele me dá Um dano Absurdo Sem contar Nas habilidades Que cada item Desse aqui Me dá Separadamente Quer ver? Olha só Deixa eu mudar Pra ali Ó Ó Esse daqui Me dá 7 ataques Adicionais Nas 7 estrelas Deixa eu ver Outro aqui Ó lá Aquilo lá Reduz a recarga De todas as habilidades Em 12.5% Certo pessoal E assim Outros itens Vão me dando Outras habilidades Especiais E eu juntando Tudo Bom Você já sabe Né Então deixa eu Jogar fora Isso O baú Também já Tá cheio Eu não quero Ficar aqui Trocando Experimentando Traje Beleza Não Não tô Afim Vamos pra outra Fenda Deixa eu Selecionar Aqui um nível Pessoal Vou fazer Uma fenda Maior Vou colocar No nível 100 Só pra Experimentar Beleza Isso eu Aguento Aqui Só pra vocês Terem um pouco De noção O que é O traje Ele dá No meu personagem É um dano Uma resistência Uma coisa Absurda Que eu nunca Consegui Entender Mas é Assim que Funciona Preciso Esperar Mais Ajude-me Impossível Como vocês Podem Ver Eu tô levando Muito mais Tempo Pra destruir Os animais Eles se curaram Não posso Fazer Isso Caramba Eu acho Que eles se curaram Que eles se curaram A sua vitória Meu amigo Não vou fazer Minha força Me abandona Preciso Um novo recruta Se juntou Ao grupo Meus inimigos Ficaram mais fortes Agora para melhorar Os inimigos Ficaram mais fortes Ok Outro jogador Maravilha Agora sim Agora sim Eu sou O punho Dos deuses Quase que eu morri Só no encontro Só no encontro Dos NPCs Só de choque Com eles Vocês viram Então é basicamente O quanto mais Eu atacar Mais garantia De vida Eu tenho Com essa roupa Com esse traje Pensei que não ia dar Que não ia dar Para completar Essa senda Mas pela quantidade De dano Que eu estou causando Agora Está melhorando Quanto mais Matar Quanto mais Inimigos Eu matar Eu vou aumentando O meu dano Isso é bom Isso é legal Isso é ótimo E também É coisa Do traje Tem anel Entendeu Você junta o anel Com um Usa o outro Os dois juntos Te dão Um outro tipo De poder Anquestral Depois eu vou Dar uma olhada Mostrar para vocês E ler O que um E o outro Faz E o que Os dois juntos Fazem É uma diferença Bem bacana Minha força Todo o instrumental De todo o Diablo Que eu joguei É excelente Nesse ponto A Blizzard Arrebentou O Diablo 2 Também Caramba As música Não preciso esperar Parece que você está Ali dentro De uma orquestra É muito maneiro Muito bacana O Diablo 2 O Diablo 2 É mesmo É mesmo Preciso comentar Prevendo Aí Demaster Diablo 2 Legal Com certeza Com certeza Eu vou comprar Eu vou comprar Para ver como é que está E aí Eu vi até um vídeo De trailer Gostei Gostei E dá para jogar Com até Oito pessoas De uma vez só Galera O remaster De Diablo 2 Dá uma olhada Lá Pesquisa Lá Escreve Assiste o trailer Tá bem bacana Tá bem legal Sejam engolidos Pela maré infinda A habilidade Ainda não Recarregou A habilidade 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 Vocês fraquejam. Eu vejo suas fraquezas. Pô, eu quero logo terminar essa fenda pras pessoas que estão esperando lá na cidade poder jogar junto. Pô, vai ser mó legal. Juntando aqui vários inimigos. Poder fazer um ataque coletivo. Ainda não posso usar essa habilidade. Não posso usar esse espírito insuficiente. Não posso usar esse espírito insuficiente. E quando entrar os aliados que estão esperando na cidade. Ela não vai ficar mais comigo. Por quê? Porque a minha passiva vai se juntar com a passiva de um aliado. Que vai se juntar com a passiva de outro aliado. Beleza. Certo. Aumentando ainda mais a interação para com outros jogadores. Isso. Isso é muito legal aqui no Diablo. Isso vai ser muito legal. No Diablo 2 Remastered. Eu preciso esperar mais. E é isso aí. Caramba, ele está recheado de veneno. Preciso me curar. Caramba. Está cheio de veneno. Está cheio de veneno. Estou carregando coisas demais. Meu nome é Urushi. Assim como Oreque, eu servia os antigos Nefalei no passado. Quando os campeões de eras passadas provavam seu valor. Eu tentava melhorar a clareza de uma das suas gemas. Se você tiver uma gema de qualidade suficiente. Posso tentar fazer isso para você também. Eu sou perita em criar gemas. Bom, vamos lá então. Tá, melhora essa aqui então. Cinquenta e oito. Beleza. Vai com sessenta. Será que vai? Foi. Uma bela batalha. Minha compreensão cresceu. Beleza. Vamos! Ouvir esse anel aqui. Eu não vou desfazer dele não Porque é um anel Que você dá pra você conjugar Olha lá, como ela Estou usando um Por exemplo, eu agora estou usando um Olha lá, convenção dos elementos E rosa dos ventos Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Ah não, não é nem isso O rosa dos ventos faz com o juramento Do viajante que está no meu pescoço Galera, os dois juntos Olha, os dois juntos Aumentam 60% o dano contra inimigos Sobre efeitos que dificultam O controle E eu ganho uma áurea que reduz 30% a velocidade de movimento Dos inimigos Num raio de 15 metros Acabei de ganhar uma roupa aqui Muito melhor Vou colocá-la Beleza Vou agradecer Não sei quem foi que me deu Sério Vou agradecer desse jeito Não tem outro jeito Opa Pedido de amizade Depois eu aceito Não posso aceitar agora Cara Vai me atrapalhar aqui Você tem outra coisa pra me dar aí Presente Pô, sério Gostei Abrei Abrei aquela fendinha Só pra Eles não sabem Que eu tô gravando Pessoal Então Abri ali uma fenda Só pra eles ficarem Atentos lá Parece que eles estão Querendo me presentear Eu não posso pagar por isso Deixou Põe aí galera Vamos jogar Cara Depois eu aceito O seu pedido de amizade Velho Vambora Beleza Ele é um peitoral Sinistro Muito bom E ao vivo Aqui pra vocês Vocês viram Vocês estão vendo Já tô vendo A diferença nele Olha Olha o dano Cara Olha a diferença Vocês estão vendo isso Beleza Eu não comecei Assim na partida Passada Já um peitoral Olha só Cara A diferença Imagina se fosse Uma arma Estou Estou Fraquejando Não vou pegar Não vou Poxa Os caras Estão atropelando Todo jogo O cara Calma Calma Deixa eu matar Um pouco Caramba Olha o dano Do maluco Meu Deus Meu Deus O cara Praticamente Ele tá Solando Aqui A partida Galera Eu não esperava Eu não esperava Por isso Acabei Que eu fiquei Pra trás Ali Poxa Caramba Que dano Que dano De novo O cara Deve zerar O jogo Em 30 minutos Meu Deus Amigo Quando eu crescer Eu quero ser Que nem você Viu Você me ensina Aí Tá Tô brincando Galera Tô brincando Provavelmente Ele deve estar Usando Alguma coisa De hack Sei lá Depois eu vou Até olhar Esse peitoral Aqui direito Isso aqui Não é muito Normal Não É Aparentemente Tá tudo Normal Deve ser As pedras Que eu tava Usando Outro tipo De gema Eu tava Usando Gemas Inferiores Que as gemas Que estão Sendo usadas Embutidas No peitoral Ali Que eu estou Usando agora Então Deve ser Isso Mas Que ele Tá Com dano Sinistro Todos Dois Né Meu Todos Dois O que Você Me pede É impossível Bom Então Vamos lá Então Aproveitar O guardião Da fenda Encontrou Preciso voltar Acredito Acredito Que o que Fez Deixa eu Dar uma olhada Aqui Poxa Eu tô Usando Alguma Coisa Que Os inimigos Não estão Atrapalhando O meu Teletransporte Eu tô Usando Alguma Coisa Aqui Galera Que Tá Impedindo Isso E eu Quero Saber O que Que É Eu Quero Saber O que Que É Não Tô Achando Tô Usando Alguma Coisa Aqui Pô Será Será Que Também É Do Traje Meu E Eu Não Tô Sabendo Pô Beleza Pô Ele Quer Que Eu Aceite O Pedido De Amizade Pra Poder Ele Me Passar Algumas Coisas Então Vou Fazer O Seguinte Galera Eu Vou Encerrar Aqui A Transmissão E Já Abro Outra Já Sendo Amigo Do Mestre Souza Beleza Então Fiquem Com Deus Até A Próxima E Falou Tchau Tchau